Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Olha só, nosso canal aqui, autobootbinari.net. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Operações aqui que eu deixei abertas de ontem, 4,26 de lucro, mas vamos atualizar aqui. Se você não conhece a nossa plataforma, é grátis. Entre agora, auto.boot-binari.net, ou se não, você vai no link que está na descrição do vídeo e vai ter acesso aqui à nossa plataforma de sucesso e de muita emoção para você. Oi! Como é que funciona aqui? Vai aparecer esse robô aqui, só que ele está com as cores ruins, porque eu estou acessando através de um VPS. Você também pode acessar através do VPS, é só você contratar na empresa www.vpsbrasil.com e daí você pode deixar ligado 24 horas por dia, 7 dias para a semana, 365 dias por ano, que ele nunca vai desligar, e daí você não precisa deixar o seu computador ligado. Aí você vai ter acesso aqui, vai poder operar na corretora binari.com. Como que funciona aqui a nossa plataforma? Você vai entrar aqui, e os boots já estão todos configurados aqui. Então você vai clicar aqui apenas, boots. Primeiro você vai conectar, isso que vai aparecer aqui, conectar-se, daí você vai clicar aqui. E daí você digita seu e-mail e sua senha da Biner, e daí você vai ter acesso aqui à nossa plataforma. Temos aqui, vamos testar hoje, amboot versão 5.0. Você clica nele e espera carregar, ó. Os blocos foram carregados com sucesso. Então vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Então estou reconectando aqui através do meu VPS. Agora eu coloquei 32 bytes, que daí aparecem as cores. Então olha só, que legal. Nós podemos deixar rodando aqui, ó, em nosso VPS. Daí vamos rodar aqui esse robô, amboot, que você encontra dentro da nossa plataforma. Aqui nessa plataforma você não vai pagar nada. Então, aonde você vai configurar as entradas aqui, ó, é mais abaixo. Tem que puxar para cima. E espera que ele... Vamos ver. Eu vou atualizar eles e colocar todas as janelinhas aqui, elas que é bem legal, olha aqui, ó. Aqui abaixo, ó. Daí nos outros alguns tem a janelinha que você digita, não precisa puxar para cima aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Ontem eu gravei e não estava gravando, né? Está gravando. Então, olha só, amboot versão 5.0. Aqui nós colocamos o máximo de aceito de loss. Expectativo de lucro, vamos colocar aqui, ó. Um dólar. E aqui as entradas, ó. 35, 35. Vamos deixar esses valores. Vamos colocar mais, né? Para bater 1, a gente vai colocar 1 também. Porque a banca é de 1.300. Damos play aqui, ó. Ó. E pronto, só aguardar ele dar as entradas aqui. Ele demora um pouquinho. Então, vamos partindo para o próximo para nós fazer os testes aqui dentro da nossa plataforma. Que agora, no vídeo de ontem, vamos, vou nesse aqui, ó. Eu rodeio o Dish If Top. Até daí, quando eu cheguei em casa, fiz mais testes e vi que ele tem bons resultados. Então, eu estou com vontade de usar isso aqui em uma conta real, né? Então, vamos aqui. Como é que funciona aqui, ó. Vamos atualizar e recomeçar do zero, né? Para não dizer que tem aqui edição, nada disso. Ó, daí já vai aparecer aqui o nosso robôzinho. Porque esse robô aqui está na espera aqui, ó. Para operar para você. Então, você tem que aguardar essa telinha branca aqui, ó. Ela tem que ficar com o seu saldo. E daí, você pode duplicar as janelas e abrir várias. Então, vamos aqui no Dish If Top. Esse Dish If Top, ele tem uma configuração bem legal. Todo Dish If, ele é... Ele lucra bem pouco, mas ele dá poucos losses. Então, é uma boa para você usar. Tá, vamos aqui, ó. Já está todo configurado aqui, ó. Stake de 50 centavos. Take Profit de 1. Stop Loss de 60. Aí, você pode mudar aqui, ó. Daí, vamos dar Play aqui também. E aguardar, ó. Ele dá o N1 aqui, ó. E vai dando as entradas. Ó, já deu rápido. Só que ele tem um tempo que ele para. Não é que ele para. Ele dá pause entre as entradas uma e outra. Ó, 3 centavinhos, ele lucra apenas. Mas, de grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo. E daí, logo, logo, a gente pode bater a meta aqui de 1 dólar. Nesse aqui. Vamos ver se eu abrir esse aqui. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai ficar uma tela branca. Porque ele está... Tem várias janelas abertas. Então, é isso aí que funciona. Então, olha só. Vamos testar outro também. Eu tenho um boot aqui bem legal, mas eu vou fazer um vídeo em breve para vocês. Boot Candles Doni 2019. Esse aqui é um boot que foi colocado essa semana aqui na plataforma. E eu já fiz os testes e deu bons resultados. No domingo, ele deu alguns loss por ser final de semana. E ele trabalhar em gráficos de OTC. Vamos ver se vai dar bons resultados hoje. Então, para não atualizar tudo aqui, vamos só fechar aqui. Dá stop. E daí, a gente vai apagar aqui. A gente apaga todos os dados aqui. E daí, ele vai zerar aqui. E daí, não vai ter problema. Então, vamos selecionar aqui o boot. Já está selecionado, mas eu vou só mostrar aqui para vocês. Para dizer que é ele. Esse boot aqui está mais embaixo. É o boot. Vamos ver. Está mais para baixo. Tick Doni. E daí, é o boot. Mais abaixo, eu acho. Não. Está mais acima. Mas ele já está até selecionado aqui. Mas só para mostrar para vocês. Então, tem vários boots aqui bem legais na nossa plataforma. Você pode entrar aqui e ver. Olha o Candles aqui. Ele fica meio que por ordem alfabética. Mas. Daí, olha. Esse aqui já está configurado para janelinhas. As janelinhas quer dizer assim. Você não tem como configurar aqui as entradas. Então, você vai sempre dar play apenas. E daí, na próxima aqui. Aqui, dá o nome do boot e tal. Informações. Aqui, stake inicial. Daí, você vai colocar sempre aqui. Vou botar com uns 50 centavos. Ok. Ok ou Enter. Meta do dia. Dois. Stop Loss. Daí, é só aguardar. Pode puxar aqui para cima. Porque daí, ele pode, às vezes, ficar lá embaixo. E daí, aqui, você vai deixar ele rodando. Deixa eu só ver o M-Boot aqui. Se eu não fiz uma coisa errada. Ele não deu nenhuma entrada ainda. Mas ele demora. Quando eu fiz aqui, eu movimentei. Por isso, tem que cuidar isso aqui. Ele parece que saiu algo daqui do... Vamos ver aqui. Ele saiu isso aqui. Eu acho que é só uma informação isso aqui. É. Ele foi desconfigurado dali. Então, se você fizer algo e ele desconfigurar aqui. Você pode clicar em voltar. Aqui, a desfazer. Ou se não atualizar tudo aqui. Recomeçar do zero. Mas vamos ver se isso aqui, quem sabe, é só uma mensagenzinha de... Se você fechou a janelinha, você clica aqui, ó. E daí, lá, abre novamente. E se o M-Boot aqui, ele demorado um pouco. Ele custa dar as entradas. O Diz de If é bem rápido, né? Então, vamos cuidar esse aqui. Então, olha só. Voltei. E tem um barulhinho ali. É que tinha gente no nosso chat. Se você tiver dúvidas, você pode entrar no nosso chat aqui, ó. E conversar com nós aqui. E a gente vai responder para vocês. Ó. 43 centavos de lucro. Mas olha o que aconteceu. Dois Lá seguidos, ó. Diz de If tem disso. Por isso que eu não sou muito fã. Mas todo dia eu vou rodar aqui no Diz de If para vocês. Para ver se a gente bate a nossa meta. Então, foi 60 com 50. Aqui eu ganhei de 3 centavos. E foi para 60 com 50. Não sei se esse aqui vai dar entradas. Porque ele desconfigurou ali, mas... Vamos aguardar. Esse aqui também é um pouco demorado as entradas dele, ó. O Boot Candles, ó. Agora deu uma entrada. Aí eu tenho um Boot novo aqui. Ainda não rodei para vocês. Nós vamos rodar mais um aqui, ó. Estou rodando um, dois, três. Vamos rodar quatro Boots aqui. Ao mesmo tempo, dentro da nossa plataforma. Esse aqui foi também o Doni. Boot Candles Doni que eu rodei ontem. Mas eu não vou rodar novamente aqui. Porque já está rodando ali na outra janelinha. Esse aqui, ó. Esse Boot aqui, ó. É novinho em folha. Nunca foi usado aqui. Nunca foi adicionado. É o Inedauro 2019. Um Boot Call e Put também. E está dentro da nossa plataforma. Você pode rodar ela aqui, ó. Mas vamos rodar o nosso Milionário Bis, que está fazendo maior sucesso aqui. O pessoal gostou muito. O nosso vídeo no canal está bombando. Já passou mais de mil visualizações. Então, esse aqui também você vai configurar aqui. Expectativa de lucro. Você coloca aqui. Aposta inicial. Aposta vencer. E o limite de perda. São esses três, essas quatro aqui que você precisa configurar. Mais nada. Vamos ver aqui. Já está configurado. E saiu da Play. Ok aqui. E pronto, ó. As nossas mensagens ali que eu coloquei. Então, todos os nossos Boots agora aqui. Os próximos. E esses aqui, né. A gente vai colocar as configurações. Essas mensagenzinhas. Mas, para você saber que baixou aqui do nosso site, da nossa plataforma. E você já pode ir operando. Olha aqui que legal esse Milionário Bis. Digit Over. Mas, quando ele perde. Ou melhor, quando ele ganha, ele ganhou R$0,48. Então, você viu que ele ganhou mais? Então, se ele ganhou 140%. Perdeu aqui, ó. R$0,35. Ele não foi para R$0,70. Ele teria que ir para R$0,70. Ele foi para R$0,52. Então, ele não dobrou. Não duplicou. Ele apenas multiplicou pela metade. Só que daí, ele dá muitos L'Os. Você viu que ele já deu aqui, ó. R$3. Só que mesmo ele dando bastante L'Os, sempre vai ter um valor baixo. O que pode acontecer? Ele dá infinitos L'Os. Daí, sim, não tem o que fazer. Mas, enquanto ele der poucos L'Os aqui, ó. Poucos não, já deu bastante. Mas, ele der, por exemplo, até 10 L'Os aqui, não vai ir muito. E aí, sim, não vai ir muito. E aí, sim, não vai ir muito. Vamos ver os próximos, como é que estão. Aqui, está indo bastante L'Os. Mas, já foi R$5,94. Esse aqui já está com R$1,00 quase de lucro. Então, aqui, ó. Pode ver que ele deu as entradas dele e parou. Ele dá essa pause, esse pause. Olha, ele ainda não bateu a meta. Mas, daqui a pouquinho, ele vai dar mais novas entradas. Então, você acha que ele parou, mas ele não parou. Daqui a pouquinho, ele segue, ó. Já começou a fazer os candles dele. Tem o vermelho e o verde. E aqui dá essas informações. Vamos ver qual é que é esse aqui. A M-boot, ó. Ainda não deu nada. Se não der até o final do vídeo, então, a gente não vai poder mostrar ele trabalhando. Mas, você pode testar ele aqui dentro da nossa plataforma. Ó, o Digitif está aqui, ó. Deu somente mais um loss seguido. Quer dizer, um só. Olha, deu três seguidos. Três loss, mas... Dois foram seguidos. Então, ele já está aqui com... Total dele... 83, ó. Então, daqui a pouquinho, ele já bate a meta de 1 dólar. Então, isso pode acontecer. Você... O Digitif quase que é sorte. Porque daí você pode... Dar muitas entradas e poucos loss. Esse aqui não deu nenhum loss até agora, ó. Três entradas. O... Ó, o Boticandles Doni hoje está... Bom. Antes ele deu alguns loss. Por ser domingo, mas hoje, segunda-feira... Ele está indo bem, ó. Está indo bem. Quem não está bem é o milionário. Esse já está... Está igual o Lake. Batista. De 70... Milhões... Bilhões... Ele já estava quase perdendo. Mas mesmo assim, mesmo assim, ó. Ele foi 8,91. Então, é... Não, ele já tinha lucrado aqui, ó. Enquanto eu falava lá, ele já tinha lucrado aqui. Então, ó. Ele já tinha dado alguns loss ali, ó. E daí já tinha lucrado. Mas mesmo assim, ó. Ele está no prejuízo ainda, porque ele deu muitos loss seguidos. Ó, ele chegou aí a 8 aqui. E foi o 8 novamente ali. Então, agora tem que dar uma sequência boa, né. De ganhos. Mas não quebrou ainda, não. Não quebrou, não. Ele não bateu o stop loss. Porque daí, sempre, qualquer boot, você tem que colocar o stop loss. Por isso que está ali o stop loss. O stop loss, ele pode bater o stop loss ou não. Enquanto ele não bater, ele vai tentando. Aí, se bater o stop loss, você tem que parar e seguir em outro momento. O que acontece com as pessoas? Elas tentam sempre no mesmo momento. Ó, parabéns, trader, você atingiu sua meta. 1 com 2. Então, aqui, batemos a nossa meta. O 1, o DGTIF. Vamos no próximo. Sempre tem que dar stop aqui, ó. Porque alguns boots, eles prosseguem. Não sei se ele não vai prosseguir aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Sempre é bom quando der ok ali, você já dá stop. Pra ele não seguir. Mas é que ele não vai seguir, não. Mas é bom dar stop aqui, ó. Pra não ter perigo. Tem alguns boots que eles seguem. Mesmo batendo a meta, eles seguem rodando. Ó, aqui tá indo daquele jeitinho e não foi nada o M-Boot. Ó, agora perdeu o Doni. Candleless Doni. Então, esse aqui tava indo bem, mas você viu que ele não é um boot agressivo. Ele é bem... Vai na lenta e daí, esses boots é bem legais. 88. Aqui tá daquele jeito, né. O milionário já está... Pobre de marré, marré, sim. Então, é assim que funciona. Você pode testar esses boots aqui dentro da nossa plataforma. Tá, então esse aqui, vamos... Ó, ganhou 8,85. Eu vou deixar ele rodando aqui, né. Pode ser que ele bata a meta. Porque daí é assim que funciona. Você não pode desistir. Se você parar e... E tiver no negativo, ó. Daí você não volta mais, né. Então, temos que... Não sei porque que ele... Quando ligar ainda fica no negativo, mas... O que que eu vou fazer aqui, ó. Pra não ter certeza aqui que eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Eu vou abrir novamente esse M-Boot aqui, ó. Tá, primeiro eu vou rodar aqui o outro boot bem legal aqui, ó. Esse Digitif, batemos a meta. Então, vamos rodar aqui, ó. O... Eu tô testando esse aqui o Mola premiado, ó. Mas ainda não consegui pegar o jeito dele. Pra gente... Pra deixar ele trabalhando aqui e divulgar pra vocês. Então, por enquanto, ele está em testes. Então, eu não vou rodar ele. E não vou estar divulgando pra vocês. Mas os outros, sim, já foram testados. E eles estão aqui funcionando. Esse aqui, o Boot Queiroz, ó. Todos os dias eu vou estar testando pra vocês algum Boot aqui. Vários Boots, que daí fica melhor. Daí você pode escolher o melhor que se adequa a você. Esse aqui é o Boot Queiroz, versão 2.0. Ele é Call e Put. Então, ele tinha a versão 1, que era só Put. Ó, daí aqui, ó. Você pode mudar várias configurações nele, ó. Ele tá com a meta aqui de 10, ó. Vamos colocar 1 também, né. O Stop Loss 25, a entrada de 50. E daí, aqui tem a multiplicação de Martingale, ó. Você pode mudar aqui, se quiser. Mas nunca eu coloque menos, né. Então, ele, às vezes, não pode, não recupera. Mas, dependendo... Ó, daí você vai dar aqui. Ah, eu deveria ter fechado esse aqui. Então, ele não vai dar certo. Vou dar aqui, Stop. Porque ele já estava com o outro, com a meta do outro. Então, isso aqui, ó. Você tem que limpar. Ou você atualiza sempre a página. Ó, ele tem a configuração aqui também de tiques seguidos. Coloquei 1 ali. Esse aqui, quanto que tá? Esse aqui não tá nada. Nenhuma entrada ainda deu. 1,87. Eu coloquei 2 aqui. Então, tá faltando bem pouco desse Boot Candles Doni. Aqui, o milionário. Vamos ver como é que está. Eu não vou descer lá. E daí, eu vou esperar ele aparecer aqui. Ó, ainda tá no negativo. Enquanto eles estão aqui trabalhando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma plataforma muito legal. Que você pode operar aqui também na corretora Binary.com. Que é esse aqui, ó. BidSnaper.com. Então, é uma plataforma onde você pode operar. Com os Boots programados pelo BidSnaper. Aqui, ó. Dentro dessa plataforma. Aqui nessa plataforma. Você pode. Entrar aqui e fazer o seu cadastro. Você vai fazer um cadastro. Clicando no linkzinho Cadastro. E daí, você vai entrar aqui dentro da plataforma. Daí, você vai escolher um Boot que você quer rodar. Como é que funciona aqui? Você tem que pagar uma mensalidade de 100 reais. Pra você ter acesso a esses Boots programados pelo BidSnaper. E daí, você pode rodar aqui na corretora Binary. Aqui, ó. Estamos numa conta real. Então, essa aqui foi que eu rodei ontem. E batemos a nossa meta de 1,27. Então, eu tinha colocado 1 dólar. Então, vamos dar Stop aqui, ó. E apagar os dados também. Sempre bom apagar. Porque senão, você já bateu a meta. Daí, você vai aqui, ó. Em Boots. Ó, e daí, aqui você vai selecionar o Boot que você quer operar, ó. Temos os Expert Programmers. Tem o Águia de Ouro. O Boot Queiroz. Demolidor. E o Fênix de Fogo. E aqui, mais abaixo, temos o nosso Flecha Dourada. King Kong. Scorpion. E o Sniper. Então, eu vou selecionar o Scorpion aqui. Ó. Tem que aparecer essa mensagenzinha aqui. Os blocos foram carregados com sucesso. Ó, ó. Conta real aqui, ó. Aí, vamos dar Play. Ó, daí, aqui o Scorpion, ele aparece. Trabalha na volatilidade 75. Boot rápido, banca mínima para usá-lo, 100. 50. Modalidade agressiva. Você dá OK e segue as próximas opções aqui, ó. Expectativa de lucro. Vamos colocar 2, dá OK ou Enter. Stop Loss. 25 para stake mínimo. Ó, você vai colocar sempre aqui, ó. Duas entradas de 35. Daí, aqui, você já vai aguardar. Às vezes, ele demora um pouquinho a começar as entradas. Aí, você vai aguardando. Ó, já deu a primeira entrada aqui. Ele foi para Put. E daí, aqui, tem o status dele, ó. Pendente. E quando terminou, ele dá aqui, ó. Lucrou, liquidado. Se ele perder, ele vai multiplicar para recuperar o que perdeu. Então, esse aqui é o Scorpion dentro da plataforma Bidsnapper.com, ó. O linkzinho vai estar na descrição do vídeo. Então, não se preocupe. Se você não lembrar o nome, vai estar ali. Aí, me boot, ó. Nada feito. Aqui, já vi alguns pontinhos apitando. Ó, meta batida. Esse aqui foi do... Vou usar OK aqui para ver. Ele deu só 3 entradas, ó. E deu 1 dólar. Esse aqui foi o Boot Queiroz, ó. Também dentro da nossa plataforma aqui, ó. Ó, grátis. Você pode operar. Então, usamos aqui já 2 Boots, o Digit If Top. Que já batemos a meta com 1. Esse aqui, mais 1. E temos 1 aqui que está apitando também. Acabou. Agora, eu paro com 2,33. Então, esse aqui é o Boot Candles, ó. 2,33. Bateu aqui, eu coloquei 2. O Milionário Bis deve estar no negativo. É, está no negativo. Então, esse aqui hoje não está bom. Só que você tem que testar ele sempre aqui na sua conta de... De demonstração, para ver se ele tem um bom resultado. Depois você vai rodar em uma conta real. Vamos ver se ele não está mal configurado aqui. Então, se você quiser mexer na configuração dele, você sempre tem que vir para cá, ó. Porque eles estão aqui em abaixo, ó. Então, eu sempre alinho eles. Para eles não ficarem todos configurados. Então, tem muitos Boots que ficam desconfigurados. Daí, ficam para cá, outro para lá. Aí, eu aprendi agora que daí você vai sempre clicar aqui, ó. E ele vai reorganizar verticalmente. Só que daí eles vão estar aqui abaixo sempre, ó. Então, aqui, multiplicação e tal, você vai sempre no 4. Vai expandir. E daí, sobe aqui para cima. Ele está com 50 aqui só. Vamos colocar um pouco mais para a gente tentar recuperar. Só que daí a gente tem que cuidar aqui, ó. Para a gente dar stop quando ele... Ele ganhou. Então, agora ele até não está dando muitos loss. Ele chegou a dar 3 win seguidos. Mas é que no início lá ele deu muitos loss. Então, já testamos aqui 3 Boots que deu certinho, ó. Esse aqui não deu, ó. Então, acho que não vai dar mais esse aqui. Acho que quando ele foi dar a entrada, ele deu erro. Então, vamos voltar aqui, ó. Não. Vou selecionar ele aqui novamente, ó. E daí ele vai recarregar. Foi quando que eu puxei ele para cima, daí ele desconfigurou essa parte aqui. Vamos ver agora. Vamos ver se ele dá pelo menos uma entrada, né? E aí E aí E aí Obrigado. Então eu vou parar agora, mesmo que se perder, vai perder 35. Daí agora eu vou recomeçar. E vamos ver se recupera pelo menos um pouco aqui. Então esses aqui eu acho que já deu, agora eu estou nesse aqui só. E estou aqui no... Então ele deu 3 lotes seguidos aqui. Já está com 43 centavos de lucro aqui dentro da Bidsnaper.com. A plataforma onde você pode operar com esses boots aqui programados por Bidsnaper. E você pode estar ganhando dinheiro aqui na Biner.com. Outra coisa, se você não é cadastrado na Biner, tem uma opção bem fácil de você se cadastrar. Você vai entrar aqui no vídeo que você está vendo e vai clicar aqui abaixo, mostrar mais. E daí você vai se cadastrar na Biner clicando aqui, cadastre-se, gratuito, conta de demonstração de 10 mil dólares. Operar na Bidsnaper AutoBoot, você vai clicar aqui. Quer fazer investimentos na Biner e não tem tempo de operar? Você pode enviar para o site bootbinari.net. Clicando ali e daí vai abrir aqui. Aí você pode fazer investimentos, que daí a gente manda para a Biner e daí faz as operações todos os dias. E daí você pode fazer saques dos rendimentos, fazer reinvestimento, tudo mensal. Então aqui é o bootbinari.net. Temos aqui também Miniforex também para você fazer investimentos. Baixar boot grátis, você vai clicar aqui, vai estar aqui o nomezinho dele. Acesso a nossa plataforma, grátis aqui. E temos cursos para você que quer aprender a operar na Biner. Se você quiser operar no AutoBoot do Binary Ex Machina, você vai clicar aqui. Grupos de WhatsApp. Temos 7 grupos, você vai clicar aqui e você pode participar deles. Criar contas do Lutrade, uma rede social onde você segue trades profissionais e pode ganhar dinheiro. Meu site bootbinari.net. E-mail de contato. E temos aqui o meu WhatsApp. Conversa comigo. E há uma coisa legal agora que eu ia falar. Essa plataforma aqui, AutoBootBinary.net, também BidSnapper. Então ela foi programada por nós mesmos. Então se você tiver interesse, você cria boots, você quer colocar os boots dentro dela. E oferecer para seus clientes. Você pode alugar na nossa plataforma. Entre em contato. Daí você vai ter um painel. Você pode colocar o seu próprio domínio. E daí você vai poder colocar os seus boots ali. E vai ter acesso e enviar para os seus clientes. Então, converse conosco. Entre em contato através do nosso WhatsApp. E você pode alugar a nossa plataforma. E também a gente está vendendo ela. Só que daí, para vender ela, você vai receber uma licença. E daí você vai poder usar aonde você quiser ela. Então, é a nossa plataforma aqui, para operar na corretora Binary.com. Então, aqui já está com 1.36. Vamos ver se ele bate a meta de 2 dólares. Que eu coloquei aqui na... Lembrando que aqui dentro da BidSnapper, nós temos 11 boots para você programar. E temos o plano Forex. Plano Forex são para você programar entradas no mercado de Forex. Só que dentro da plataforma. Então, se você participa de sala de sinais. Ou se você quiser participar da nossa sala de sinais. E receber os sinais. Você pode programar aqui dentro da nossa plataforma BidSnapper. Vamos ver. Eu só estou esperando agora bater a meta aqui. Para já acabar o vídeo nosso aqui nessa segunda. E se inscreva no nosso canal. Que temos vídeos aí toda semana. Mostrando resultados aqui na Binary. Então, vamos só vendo aqui. Esse aqui. Está baixando ali. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar. Já está com 8,44. Então, você viu que batemos aqui. Só para relembrar. Batemos a meta no nosso BootCandlesDone. Onde ele demorou um pouco. Mas hoje só deu um loss. Aqui temos o nosso... A Mboot. Que não deu nenhuma entrada. Então, esse aqui é demorado. Então, hoje vai ficar sem ele. O bom é sempre deixar ele rodando. Para depois mostrar o resultado. Porque daí, dentro de um vídeo, não consegue. O Boot Queiroz também bateu a meta. E o Digitif Top também. Agora estamos só para terminar o nosso... Vídeo. Aqui com BidSnapper.com Para você operar também, né? Com os nossos Boots programados. E ganhar dinheiro na internet. Então, está faltando muito pouco. 1,75. Ele tem que dar mais um ganho. Creio que 2. Para ele bater a meta aqui de 2 dólares. Então, ele até o momento... Ele teve 8 ganhos e 5 perdas. Essa aqui é dentro da plataforma BidSnapper.com Vamos ver aqui dentro da plataforma. AutoBootBinary.net Como que está esse boot aqui, ó. Ó, está quase lá. Então, eu aumentei o Martingale dele. O Martingale dele estava 0,5. Então, eu aumentei. E agora ele está recuperando. Então, você pode até mexer nas configurações. Dentro desses Boots aqui, ó. Da plataforma AutoBootBinary.net Dentro da BidSnapper, você não tem como mudar. Então, aqui, ó. Ó, meta batida. Enquanto eu estava mostrando lá. Meta batida. Plataforma BidSnapper. AutoBoot. 2,6. Então, batemos mais uma vez a nossa meta aqui. Então, a gente vai rodar aqui todos os dias. Um boot dentro da nossa plataforma. E ver se a gente bate a meta. Quando a gente não bater, a gente vai mostrar o resultado para vocês. Aqui a gente não esconde nada. Pessoas ficam falando mal aí nos comentários. Só que elas não sabem o nosso trabalho. E generalizam todos os trabalhos dos youtubers. Eu sei que tem youtubers aí que manipulam, escondem resultados para vender boots, para vender serviços. E acabam manipulando. Mas aqui a gente não manipula. Te mostra o resultado. Se perdeu, perdeu. Se ganhou, ganhou. E todo mundo sabe que é assim que funciona a Bidner.com. Quem opera aí já sabe que alguma vez ou outra você pode bater o stop loss. Se você não bater o stop loss e deixar rodando aí, infinitamente vai quebrar a sua banca. E nada mais que isso. Então ele já está diminuindo. Para não deixar você imaginando o que aconteceu com o boot milionário BIS. Eu vou deixar ele rodando aqui até bater a meta de lucro. Outra coisa, então, por exemplo, eu queria fazer meus vídeos mais curtos, mas não tem como. Porque daí tem muita gente que coloca vídeos no YouTube, mas já deixa pronto, rodando aqui. E só mostra o final e a gente nem tem certeza se foi mesmo rodado ou se foi só uma edição ou uma finalização para mostrar um resultado. Então eu gosto de mostrar desde o início para mostrar para vocês que a gente está operando aqui e não... Olha lá, menos 3. E não está só mostrando um resultado final, um resultado positivo. Então a gente tem que mostrar o resultado real. Então o que aconteceu, a gente vai mostrar para vocês sempre aqui dentro do nosso canal. Canal bootbinari.net e canal bidsnapper.com e também bootbinari.net. Então já está com menos 2 apenas. Então vamos ver se ele começa a ficar positivo e operante. Então eu vou mudar o martingale dele. Então eu vou editar esse boot e vou deixar ele com... Se você já baixou, você vai ter que baixar novamente. Se você estiver operando aqui dentro... Por isso que eu gosto assim da nossa plataforma. Porque daí se você baixou um boot, você tem que baixar uma atualização. E aqui se você estiver operando dentro da nossa plataforma, quando a gente atualizar um boot, você não precisa fazer nada. Porque ele já vai ser atualizado. Apenas você vai entrar aqui e se ele estiver aberto, você reabre ele e ele vai estar atualizado automaticamente. Então isso aí é muito bom e é muito legal. E se você também tiver os seus boot e quiser colocar dentro da nossa plataforma, você vai ter uma plataforma exclusiva. Onde você vai colocar os seus boot dentro de um painel, você pode colocar, remover. E também a nossa plataforma Bidsnaper, ela é protegida para as pessoas não distribuir os boots. Porque tem muita gente que pega boots aí de plataformas e começa a distribuir gratuitamente. Eu não sou contra você compartilhar, mas sendo boot grátis, você pode compartilhar com quem você quiser. Mas se é um boot que não é grátis, então às vezes a pessoa não gosta que você compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. Então eu já estou só na espera aqui para bater a nossa meta de lucro deste boot. Agora ele deu alguns loss, mas aí se ele der um win, ele já vai melhorar. Porque ele sempre vai lucrar mais, então você viu que ele lucrou 2,46. Então ele já está positivo, já está total de lucro 41 centavos. Então ele dando uns 2, 3 ganhos agora, ele já vai bater a meta. O ruim que foi que ele começou com muitos loss. Isso aí qualquer boot pode acontecer. Então estamos só para terminar essas entradas, já está com 92 de lucro, 92 centavos. Então tem uns boots que eu mostrei até nos grupos de WhatsApp ontem. Deixei rodando. Aquele Inedauro eu deixei rodando e dele bateu a meta de 90 dólares. Então no próximo vídeo eu vou estar rodando ele aqui no nosso canal. Já são 15 e 15, 15 e 16 e nós estamos aqui rodando o nosso vídeo. Agora está faltando pouco, 1,43. Então eu coloquei 2 dólares e você viu que ele ganhou 1,45 e daí ele ganhou, ficou com 1,43 positivo. Só para relembrar então, só ver o AmiBoot aqui, não. O Boot Candles do Oni deu um resultado bem bom. Então esse aqui eu vou fazer mais vídeos com ele e logo vou estar rodando aqui na conta real. Então a gente faz os testes e passando por positivo a gente passa. Agora sim, a AmiBoot já está com 3 entradas. Então está com 65 de lucro. Então esse aqui eu não vou deixar bater a meta porque daí já estamos mais de 30 minutos no nosso vídeo, mas você viu que agora está indo bem. Eu tinha mexido ali nas configurações dele. Então eu vou colocar as janelinhas agora desses aqui também, porque daí com a janelinha fica melhor, você não precisa puxar o Boot para cima e daí ele pode se configurar e depois dar erro. Então creio que vamos bater a meta de todos, né? Que legal. Acabou, eu estou rico, BootBinary.net, eu lucrei 2,43. Então Boot MilionárioBis bateu a meta também. Então todos batemos a meta. Então esse aqui, MilionárioBis, o AmiBoot, não batemos a meta ainda, mas eu vou deixar assim porque senão ele vai demorar muito. Não, esse aqui é o BootCandlesDone 2019, 2,33. Aqui esse aqui está com 65, então vai ficar por aqui mesmo. O BootKeyRoss também deu 1,4. E o Dstiff deu 1, que não aparece aqui. E aqui o BidSnaper com Scorpion, 2,0. 2,6. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a você que viu esse vídeo. Temos aqui o BootBinary.net também. Temos o nosso canal. Se inscreva aqui, ó. Ative o sininho. E é isso aí. Obrigado a todos. E até mais. Oi, tchau. Oi. Tchau. 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 Obrigado.